Olha, é de fato, sabe quando tem gente que fala em mérito, meritocracia? A meritocracia é uma utopia, assim como o socialismo. A meritocracia é uma utopia daqueles que defendem a sociedade de livre mercado, assim como o socialismo é uma utopia daqueles que defendem o fim da propriedade privada e tal. No caso do ideal da utopia da meritocracia, que seria o oposto, de alguém se dar bem, seja no reality show ou seja numa empresa, alguém se dá bem porque a pessoa sabe mentir melhor, sabe puxar saco, melhor dos chefes, e de repente ela se dá melhor do que alguém que demonstra virtudes, inclusive virtudes no sentido de disciplina, trabalho, honestidade, e o outro se dá melhor, o picareta, digamos assim. Eu lamento dizer, mas eu acho que isso é uma coisa que existe desde a pré-história, tá? Não é bom, os efeitos disso do ponto de vista da cadeia produtiva também não é bom. Agora a gente tem que diferenciar, uma coisa é a brincadeira de reality show, quer dizer, se no reality show se dá bem quem mente, quem finge, fala do fato de que as pessoas gostam de gente que se apresenta como legal, que é esperto, que puxa tapete, e que isso faz com que ela se dê bem numa competição idiota como é um reality show qualquer. Na empresa, ou em cargos eletivos para o governo, por exemplo, para assumir responsabilidades no governo, aí essa, digamos, essa característica miserável dos picaretas se darem melhor, aí é um problema muito mais grave do que no reality show, que já é uma coisa montada, já é uma brincadeira meio idiota, né? E uma espécie assim de gladiadores pós-modernos, né? Em que as pessoas ficam assistindo eles se baterem, como os romanos vinham, os gladiadores se baterem no passado. Agora, no campo do trabalho, especificamente, que também acontece, isso de fato é uma tragédia. E por isso que eu começava a falar da meritocracia, né? A meritocracia, ela não existe plenamente em lugar nenhum, porque inclusive as pessoas podem pôr em dúvida o próprio critério de avaliação do mérito, né? Do que é mérito, do que não é. E por que isso acontece também no mundo empresarial? Porque o ser humano não é um ser plenamente racional. Quem diz que ele é racional, que ele vai tomar decisões completamente coerentes, é também uma utopia. Ser racional, como dizia o Nelson Rodrigues, é uma cese difícil como buscar a santidade. Não é fácil. Não é natural ao ser humano ser racional o tempo inteiro. E isso afeta, inclusive, o campo do trabalho e, portanto, nós estamos sempre aquém da competência que a gente poderia ter por conta desse traço da natureza humana.